Olha o sol, o sol nascendo agora, show de boa, coisa linda. O sol nascendo agora, show de boa, coisa linda, show de boa, coisa linda, show de boa, coisa linda, show de boa. O sol nascendo agora, show de boa, coisa linda, show de boa, coisa linda. Os países que ainda apoiam Maduro a reconhecerem o Havaidó como o novo presidente venezuelano e somarem-se ao esforço de libertação da Venezuela, exigindo o fim da violência contra a população do país. O Flamengo tem até o fim da próxima semana para apresentar uma defesa e impedir a interdição total do CT Ninho do Urubu, além do bloqueio de 57 milhões de reais. O Ministério Público pediu o fechamento do centro até que as instalações estejam completamente segundas. O corpo de bombeiros e também a Prefeitura do Rio de Janeiro. Já o bloqueio de bens foi solicitado pela Defensoria Pública para viabilizar a indenização dos familiares das vítimas. No último dia 8, um incêndio em um dos alojamentos do centro de treinamento deixou 10 jovens atletas mortos, além de 3 feridos. Seguimos no Rio de Janeiro, manchete chegando com Gustavo Isleno sobre policial presa. Uma policial militar foi imprensa em flagrante neste sábado por facilitar a entrada de bebidas alcoólicas no batalhão especial prisional. A cidade de Líder, a região metropolitana do Rio, estão detidos PMs e também o ex-governador Luiz Fernando Pezão. De acordo com a corporação, a agente que não teve identidade revelada foi detida por denúncia feita à corrigidoria. Na ação, outros dois militares foram presos. É um vídeo disponível na cidade de Líder, que é possível observar em gravados de cerveja, garrafas de vinho e até mesmo itens para churrasco. Voltamos a falar da situação na Venezuela. O governo colombiano fecha as fronteiras com a Venezuela por dois dias para avaliar os donos causados após confrontos durante o envio de ajuda humanitária ao país vizinho neste sábado. Segundo informações do governo colombiano, 215 pessoas ficaram feridas. Essa medida foi tomada por causa de a realização de consertos desses sábados por prestação de serviços na região. Porque a Venezuela já havia fechado a fronteira tanto com a Colômbia quanto com o Brasil, portanto indeterminado. Dessa vez o fechamento das fronteiras parte por... Parte da... Na verdade, vamos reclamar a fase. Fechamento das fronteiras agora parte também do lado colombiano. �� vinho... Fazenda sobre ele. A C 저 because... A C isa...